Turma, olha só o que eu achei! Um pião mágico! Opa, epa, ai, ai, epa, 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 ai, ai, ui! Eita, Garu! Deixa eu te ajudar! Ai, tá tudo bem, Adriana! Mas como eu tava dizendo, olha só o que eu encontrei! Um pião encantado! Acho que você bateu a cabeça, Garu! Que invenção é essa agora? Não é invenção, não! Quando rodamos o pião, todo mundo que está em volta dele viaja no tempo e descobre segredos do presente, passado e futuro! Ah, tá! Essa eu quero ver, Garu! Bota o pião aí pra rodar! Tá bom, então! Vamos fazer uma roda! É, assim é que... Eita, é... Peraí, gente! Deixa eu ver aqui, é... Ô, Shikaru! Não sabe nem girar o pião! Deixa que eu cuido disso! Gente! Nós voltamos para o passado da nossa comunidade! É mesmo! Olha só meu avô bem ali! Como ele tá novinho! Pessoal, olha como a água do rio era limpinha! Nada de poluição! Eita, coisa boa! Eu acho que eu vou mergulhar! Ai, não inventa não, Natan! Acho melhor a gente ficar bem quietinho, sem chamar muita atenção! O pessoal não vai entender nada se descobrir que a gente veio do futuro! Que tal passearmos para outros lugares da comunidade? Vamos! É hora de aprender a cuidar do ambiente, preservando nossas matas e também os afluentes! Pois a água poluída deixa a vida mais doente e não espere para o futuro e muda agora no presente! Pois é! Foi uma pena não terem cuidado dessas matas! Sem elas, a nascente secou e a gente ficou sem água perto de casa! Já imaginou ter o rio bem pertinho? Eita, que isso ia ser bom que só! Olha ali! As crianças saíram da escola e está todo mundo dentro do rio na maior brincadeira! Que legal! Pois é! O que eu achei mais diferente aqui no passado é que a natureza ainda está bem cuidadinha! Parece que à medida que o tempo passa, as pessoas vão deixando de lado os cuidados com o meio ambiente! Na nossa época, quando mergulhamos no rio, temos que ter cuidado para não dar de cara com o lixo! E se a gente voltar e contar para todo mundo o que a gente viu? Acho que é assim que todo mundo vai querer cuidar melhor do nosso rio! Adorei a ideia! Vamos mostrar para todo mundo como se cuida do presente para garantir o futuro! E por falar em futuro, já está ficando tarde! Como a gente faz para voltar para o presente? Deixa comigo! É... Não! Ou melhor, deixa com a Denilson! Basta rodar o peão novamente que a gente volta para casa! Oba! Voltamos! Gente, e que tal a Denilson rodar o peão de novo e a gente ir para o futuro? Acho melhor não, minha gente! Vamos conversar primeiro com as pessoas aqui do povoado e mostrar como se cuida do meio ambiente! Aí, quando a gente for para o futuro, vai estar tudo bem limpinho e bonito de se ver! Isso mesmo, pessoal! Vou guardar o peão aqui comigo porque temos muito o que mudar daqui para frente! Alguém sabe por onde começar? Eu vou falar o que vi para minha mãe! Eita! Eu falo com o professor! Ah! Me deixa! Eita! Eu falo com o professor! Legenda por Sônia Ruberti